Oi pessoal, pessoal hoje eu vim fazer o replante de uma, eu acho que essa planta aqui é um aclande, certo? Baseado na foto que eu vi, olha tem um porte pequeno, tá vendo? Então eu vou amarrar ela num toquinho porque eu já tenho um aclande ali que tá num cachepô, então agora eu quero ver o cultivo no toquinho, né? Então o toquinho que eu vou usar é esse, eu não sei do que é esse toquinho, esse toquinho foi a minha amiga Rose lá do canal Bendita Planta que mandou pra mim, eu não sei se é de Sansão do Campo, eu não sei, eu só sei que esse toquinho veio de lá ó, ela me mandou dois, um tá ali amarrado uma planta, né? Aqui tinha uma outra, mas eu não tava gostando muito do desenvolvimento dela no toquinho eu fui, tirei e guardei a madeira, ó, eu não sei, certo? Então o que é que eu vou usar? o toquinho, é, o esfagno pra poder ter a fonte de umidade, né? O adubo fertilizante que é o basacote, né? Adubo de liberação lenta e o bocache, ó, que é o adubo orgânico. Vou precisar também do barbante, né? Pra amarrar e da planta, né? Então vamos lá. Pessoal, lembrando que esse é o meu jeito, certo? É, é o meu jeito que eu planto minhas plantas no toquinho. Primeiro eu vou fazer assim, pessoal, ó eu vou colocar um pouco de esfagno aqui no toquinho, ó, tá vendo? Coloquei um pouco, aí o que é que eu vou fazer? Veja só. Eu vou colocar logo a adubação. Ó, vou colocar pouca. Não tem necessidade de colocar muita, não. Ó, tá vendo? Aqui eu coloco, ó, um pouco das bolinhas. Colocar um pouco do adubo orgânico. Lembrando, pessoal, que o adubo orgânico tem a durabilidade de quatro meses e a adubação de liberação lenta tem a duração de oito meses. Então eu tenho que ficar atenta a isso, né? Pra me trocar quando for necessário, quando vencer. Vou pegar mais um pouco de esfagno e vou colocar por cima, ó, tá vendo? Colocar por cima. Aí vou posicionar a planta, vou identificar a frente dela, ó. Tá vendo a gema de brotação? Bem aqui, ó. Isso aqui é a gema de brotação. Vou colocar assim, ó. Por quê? Porque quando essa gema aqui, ó, brotar, tá vendo? Ela bem aqui virar desse lado fica melhor. Quando ela brotar, ela vai grudar aqui, ó, na madeira, certo? Olha. Então agora eu vou pegar o barbante e vou começar a amarrar, ó. Normal, pessoal. Não precisa você estrangular sua planta. Você vai amarrar com firmeza pra deixar sua planta firme, porque é necessário a firmeza, certo? Você vai dar quantas voltas for necessário. Não tem como dizer assim, ah, dê dez voltas, vinte voltas. Não. Você vai dar voltas aqui, ó, até você ver que sua planta tá firme. Tem que ficar atenta, pessoal, porque senão eu acabo tirando a mão. Aí eu fujo do... do foco do celular, né? Então, ó, é um trabalho de paciência, pessoal, ó. Você vai passando o barbante, ó, entre o rizoma, tá vendo onde eu amarro, ó? É entre o rizoma da planta, certo? Deixa eu tirar esse bocache daqui, que ele já tá querendo derramar. Ó, aí você vai passando. Tá vendo? Ó. Vai passando com firmeza. Aqui, pra mim, já tá bom. Ó, já tá bom. Eu vou cortar aqui, ó, o excesso do barbante, porque com uma mão só... Pera aí, viu? Pronto. Com uma mão só, pessoal, fica difícil. Mas aqui é só amarrar agora, ó. Deixa eu amarrar aqui. Já, já eu mostro. Porque fica difícil, pessoal. Mas, ó, amarrei, tá vendo? Então, pronto, pessoal. Tá aí, ó. Simples e fácil. Tá vendo, ó? A gema de brotação aqui, ó. Tá vendo? A gema de brotação tá aqui. Quando esse broto soltar aqui, ele vem grudando. Vai ter esse espaço todo aqui pra percorrer. Se ele quiser dar a volta aqui, ó. Vai ficar a critério da planta, ó. Já tem o pendurador aqui, ó. Tá vendo? Então, tá aí. É como eu falei. Eu acho que se trata de um atlande, né? É certeza que a gente só vai ter quando florir. Olha, ela já floriu aqui. Já floriu aqui. E já floriu aqui nesse broto novo. Então, assim, vamos aguardar, né? De todo jeito, eu vou colocar a plaquinha, né? Vou colocar de onde veio essa planta, que foi uma troca que eu fiz com a minha amiga Adina, lá de Feira de Santana, Bahia. E vou colocar a data de hoje do replante, pra mim poder acompanhar o desenvolvimento da planta, né? Olha aí. Que beleza, né? Então, assim. Tá feito o replante, a adubação. Aí eu vou colocar a data na plaquinha, porque daí eu sei que daqui a quatro meses eu vou fazer uma trouxinha de bocache e colocar aqui em cima, ó. E daqui a oito meses a trouxinha com o basacote, certo? Então, tá aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só perguntar. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Meu telefone fica sempre no box de informação. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.